Olá meninas, tudo bem? Eu sou a Enzy Halpe e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês um geladinho, um chup-chup, um sacolé, tem vários nomes e cada pessoa conhece por um nome diferente. Ele é bem cremoso, bem caseirinho, bem facinho de fazer. E se você quer saber como que faz, vem comigo! E se você quer saber como que faz, vem comigo! E se você quer saber como que faz, vem comigo! E se você quer saber como que faz, vem comigo! Então é isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não deixe de deixar o seu like aqui embaixo para me ajudar na divulgação, de se inscrever no canal aqui embaixo também se você não é inscrito, e deixar também o seu comentário, a sua opinião, a sua sugestão, o que você gostaria de ver aqui nos próximos vídeos. E é isso então, um super beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!